Caramba, olha o tamanho dessa caverna. Ô, calma aí, moleque. Nós nem fizemos a abertura e tu já tá dentro de caverna. Ô, cara, quase pegou minha melancia. Beleza, já vou direto ao assunto. Nós estamos em outro mundo porque o mundo dos dois primeiros episódios simplesmente... FUMEU! Depois dessa porcaria de atualização em que a Mojang muda o armazenamento externo de lugar, eu tinha desinstalado o Minecraft para instalar outra versão e simplesmente eu perdi tudo o que eu tinha. Muito obrigado, Mojang, por ter mudado isso. Ok, chega de tanta explicação e vamos fazer algo nesse mundo. Já acabou, Jessica. Mano, pra onde você tinha ido? Se esqueceu que temos que ficar juntos para eu gravar vocês dois. Tá mais, e daí? E daí que eu ia me esquecendo que vocês que tão vendo esse vídeo agora podem. Sim, agora vocês podem ver a perspectiva do Dream. O triste é que se o Pimjin gravar a sua perspectiva, o celular dele só morre. Vamos logo minerar, depois nós faz as casas. Tá bom. Ui! Achei o diamante, kkkk. Ai, misericórdia! Não, meu patagaio. Foi sem querer. Eu tava tentando matar o esqueleto. Não! Uma dádiva dos ninjas. Toma! Olha aqui! Tá aí! Tá aí! Meu Deus do céu! Então vou dar o fora daqui! Vou dar o fora daqui! Cangado! Cuidado com o Creeper. O miserável tá me perseguindo. E morreu! Ah, socorro! Tem muito bicho aqui! Moleque, mas não para de aparecer bicho! Ainda bem! Oi, meu chapa! Tá, é meu ferro. Hehehe, boai! Ah, o mini-boss vai-me matar! Ai! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Ô, bicho! BOOM! Oxi! Oxi! Como eu não morri? Oi! Vai me matar! Sai daqui! Toma! Toma! Ah, meu Deus! É muito bicho! Mano, não vai pra aí! Eu já peguei os seus itens! A few moments later! Pessoal, se liga! Dá para nós três fazer uma casa por aqui! Eu só sei que aqui vai ser a minha! Minha casa vai ser aqui! Ei, 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 sai! Eu falei que aqui vai ser minha casa primeiro! Pronto, terminei a minha casa! O miserable é o meu cheiro! Ah, meu Deus! Um cepo de madeira! Essa vai ser a minha melhor ficar em si! É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau.